Não somos os mesmos. Cada um tem seu jeito, sua visão de mundo, sua voz. Mas sempre temos algo em comum. E quando nos reconhecemos no outro, ganhamos força, ganhamos volume. E assim somos muitos. Muitas bandeiras, cada uma do seu jeito, com sua visão e sua voz, que se encontram na Câmara Distrital com algo em comum. Querem o melhor para o Distrito Federal. O avanço que eu quero pra mim, é pra todo mundo. A melhoria que vem de você, eu quero viver junto. É lugar de todos aqui, o povo na liderança. Por cada um, por todos nós, a CLDF trabalha e avança. Por cada um, por todos nós. CLDF. Por cada um, por todos nós.